Não precisa ter a melhor música, nem a melhor sequência, o DJ Toca, o que a galera gosta. Sequência DJ João Paulo Rouros, a sequência número um de José de Freitas, Piauí. A CIDADE NO BRASIL Luciano Cidês, humoral de Teresina, Piauí Luciano Cidês, humoral de Teresina, Piauí Luciano Cidês, humoral de Teresina, Piauí E me requiro de verdade, curte esta sequência Se inscreva no canal 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 E aí 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 João Paulo Routes É Moral Mesmo que me perguntasse, eu não afirmaria, eu fingiria Eu negaria até a morte, eu negaria até o fim Quando você chega perto, eu me disse ao certo Só fazer esforço, tira minha roupa com o seu Segura a pressão, meu irmão, que ele tá na área DJ João Paulo Rouros, com a sequência que eu faço o regreiro dançar Mas vem, não me deram em ninguém, esse amor material Mas eu em mim, quero você do jeito que quiser Mesmo em segredo, eu sou sua mulher Só você sabe como a gente faz Essa vontade é o que me tira a paz Quero você do jeito que quiser Mesmo em segredo, eu sou sua mulher Só você sabe como a gente faz Um minuto do seu tempo já me já me faz Oceano e segredo, o moral de Terezina E.o.e. E.o.e. Legenda por Sônia Ruberti